Tem aqui, eu acho que tem aqui nesse Cuidado, vai vir gente do fundo ali Tô ouvindo passos Aqui ó Quer a zip? Eu não tenho arremessáveis, nenhum Tem o que? Não tem nada pra arremessar de granada Onde você viu os caras? Onde você viu os caras? Vamos lá pro bagulho do que tem Que de lá a gente consegue ir pro outro lado Se precisar A gente fica perto da zip line Do balão Ah, os caras tão lá do outro lado É, os caras tão lá Dá pra pegar o balão aí? Não, eles vão ter que vir? Ou lá é safe? Lá é safe Lá é safe Caiu, abri Eita porra Caiu um airdrop em cima do outro Mano, eu quase morri Caiu um bagulho em cima do outro, você viu isso? Como assim? Tem um airdrop e um replicator aqui Nossa, é bug? Olha aqui mano, airdrop e um replicator Que loucura velho Mano, quase me jogou lá no abismo Que da hora Que da hora que eu tava aqui Tem os dois ali Eu ia ficar muito puto velho É, porque ele não mata mais Ele só empurra né Oxe, como é que eu passei na tua frente na zip? Eu peguei depois de você Pô, aqui não é safe não Não? Então nós pega de volta Vamos pegar de volta Vamos pegar de volta Já tô voltando já Vou descer aqui pra ver Vou descer aqui pra ver Vou deixar quase no... Olha ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí Eita porra, desceu comigo, desceu comigo, desceu comigo Ah, mano, dois velho Porra, se foi só um eu me virava Ai, cai, 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 cai Eu caí Quem... mano, aqui ó Valeu Ó, o Bloodhound vindo Tão vindo, aqui no cal, aqui no cal Opei um fênix Desceu, desceu Lembrado Boa Boa Será que tem mais gente lá em cima? Não, né? Aqui, atrás, atrás, atrás Derrubei Cadê o outro, cadê o outro? É o último squad? Não, né? É, faltou um Não, não é não É esse mais um É esse mais um Eu tô ouvindo alguém andar aqui perto Tô ouvindo alguém andar aqui, ó Outro Me tá escutando Aqui comigo, 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 comigo Beleza, calma, vai com calma Não regaça não Vai com calma Ó, tem dois aqui, ó Tô lá do outro lado E o em cima, o em cima Eu tô ouvindo os caras, tô ouvindo os caras andar Eles tão dando a volta na gente Eles tão dando a volta na gente Aqui, ó, comigo, comigo Derrubei a loba Aqui em cima, aqui em cima Vou pegar esses viados Vou pegar eles de cima Ó, tô em cima deles Não, 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 não Derrubei um Tem outro squad Tem outro squad Tá aí, cair, é o último É o último, é o último É o último, é o último Tem um aqui, ó Tem um aqui em cima Eu caí Cadê? Não sei onde tá Não sei onde tá Em cima da pedra Será que tá lá ainda? Tá Tá Vamos puxar, vamos puxar, um só Calma, calma Tô indo com você Ah, mano Tá muito na merda, véi Vou puxar junto Sobe aí Ah, mano É uma Wraith, ela desceu Perdeu Um tiro, absolutamente um tiro Na verdade foi três Ah, eu ficando com dor no joelho De novo, ó Chupa minhas bolas de metal Filha da puta Olha, quase dois mil Ah, eu ficando com dor no joelho Eu ficando com dor no joelho Obrigado.